Fuzil tático, ok. Espusta aí, expulsou o Romer Prado aí. Não, ele vai ficar matando. Deixa ele aí, deixa ele matar. Peraí, ele tava até de pistola, pô. Tava de pistola? Tem que falar com ele lá, que é fuzil tático. Ele não fala. Peraí, deixa eu falar com ele. Ô, Romer, a gente vai ir de fuzil tático agora. Se não coisar, eu vou colocar minha pistola, hein. Eu vou jogar no fuzil tático, mas se eu achar ruim, aí você joga no fuzil tático, eu vou de pistola. Ah, tá. Beleza, tá bom. Não é assim que funciona, não. É? O que que ele não é pelão, véi? O que que ele não é pelão, véi? Eu tô pronta. Eu tô pronta. Tu também, Gustavo? Manda bala. Gustavo nasceu pronto. É bom que o fuzil tático daqui tem aquele... Aquela balinha lá de 3 tiro, tá ligado? Manda o operador. Oi, o cara tá... Que delícia. Pô, no comecinho do jogo, eu achava que modo operador era algum controle, véi. Depois de... Quase acabando o jogo, eu descobri que era a vantagem. Aquela titã que tremia lá, véi. Eu achava que... Eu xingava os caras demais, falando... Ah, você compra controle, pá. Depois que eu descobri que eu fiquei... Eu fiquei besta, mano, que eu falava esses bagun... E aí, o cara tá confiando... E aí, o cara tá confiando... E aí, o cara tá confiando... Vá, 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 vá. Rápido, vá. E aí, vá. Vá, vá. Ela está usando colete. Ela está usando colete. Ela está usando colete. Ela está matando ninguém. Ah. Olá. Vamos prender isso. Espera aí deixa eu mudar. Mandar ela no grupo. Olá. Mentira. Não. 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 Tem que ter arma. Tem que ter arma melhor. Tem que ter arma melhor. Olha. Olha. Nossa. 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 Sai daí Gustavo. Gustavo é mó camperzinho também. Como vai. Não. Olha. Eu não vejo, velho. Vocês ficam parados nos cantos. Eu não consigo enxergar. É pra jogar parado. Nós vamos jogar parado. Eu não vejo mais o Gustavo, velho. Onde que ele tá se escondendo? Nosso Deus. Meu Deus. O que é que ele tá atrás? Aqui com o meu degringo. A joga na hora. Bola. Viado. O Juninho tá no jeep, Gustavo. Vai morrer. Já fugiu de lá. Não, não. Eu tô pensando que isso no jeep. Foi estratégia, né? Ela jogou você com o jeep, só pra te matar. Pior que não foi, velho. Não foi, velho. Mano, eu não consigo jogar. Por que você é tão chico? Peraí, já sei como é que eu faço de caminho agora. Ah, colete. Beleza. Tá, onde? Eu tô tentando matar o manequim. Tchau, foi. Pai de merda, as coisas tu tem que pegar o carro Nossa tem alguém assistindo a gente lá no youtube tem dois eu vou eu vou ter que sair aqui não jogo eu tenho cuidado da minha irmãzinha aqui minha mãe tá brava comigo aqui eu já volto tá beleza eu já voltei para levar um couro saiu só porque ele não tava matando velho não acredito nisso minha irmãzinha tá chorando e já volto vai lá cadê você juninho você nasceu onde verde ou marrom mentiroso tô com medo vai cadê você toma esse mapa fica grande demais para nós dois de perto tu acertou juninho atrás da parede o meu controle tá andando sozinho eu queria ficar parada eles saiam andando juninho para de campeonato velho nossa mira voou para longe tá bom chega e aí e aí e aí e aí Nossa Nossa, não acertou Vida Como assim, mais um só? Ai, eu nem tô vendo isso, velho Nem tô vendo a pontuação Tchau A ter de Ah 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 Não, ele não ruxa, ele fica mais paradão Vamos ver o que ocorreu Vou até parar esse share Porque o Gustavo fugiu Qual que vai ser arma agora? Eu tô falando faz tempo que Ele tava multado Vamos corpo a corpo Então bora Eu vou jogar quietinho aqui, tá? Beleza Aonde? Fala pro Winchester entrar na party Juninho Fala pro Winchester Fala pro Winchester Fala pro Winchester Sim, corpo a corpo. Eu não. Negativo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu tô pronto. Você tá pronto? Tá pronto, Manchester? Oi. Tá pronto? Pronto, não sei o que é. Pronto, tô pronto. Corpo a corpo. Faca. Ah, eu não tenho classe assim não. Então põe. Peraí. Ô, Tata. Oi. Você tá no YouTube ainda, né? Sim. Vamos fazer um X1 eu e você mesmo. Eu curto o C. Dar os dois ficar assistindo. Do corpo a corpo? Você que escolhe. Qualquer um aí tá bom. Oi, hein, Gustavo. Boa, Juninho. Então, vocês dois de espectador. Que arma que você quer? Corpo a corpo? Vamos corpo a corpo. Eu sei que eu vou apanhar mesmo. Vamos apanhar mesmo. Como que você coloca isso aqui? Eu acho que você... Quando começar o jogo. Não, tem como? Depois que começar o jogo? Tem. Então põe, gente. Não, mas aí você vai jogar como espectador. Não? Não. Eu vou me arrer. Eu vou me arrer. Vai em cima do nome da pessoa, eu acho. Você vai clicar start quando começar o jogo. E vai aparecer lá, codecaster, alguma coisa assim. Melhor de equipe. Daí você vai lá. Quando começar o jogo. Você é su, né? Nossa. O tempo é dinheiro. Não é só uma das casas. Fica em cima das casas. Você tá onde? Não, não sei. Não, eu tô aqui, vai. Ah, eu caí. Gustavo tá ficando de zoeira com a minha cara aqui, véi. Fica dançando. Ah, agora vai demorar uma eternidade pra voltar. Tô com medo. Olha, eu não consigo matar ele. Não parece nem que eu atirei. Não, eu atirei. Eu vou trocar pro meu saco. Oxi, que isso? Um saco. Cadê teu Juninho? Olha, que mentira. Mentira. Juninho? Juninho, eu acho que saiu. Da pare também? Não, ele tá... Como que fala? Tá vendo? Conversando com a... Mulher lá. Ah, tá. Ô, Gustavo, para de ficar dançando. Você tá dançando brava. Tá dançando brava. Olha, eu não atira, eu não atira. Não, Winchester, você pode me ajudar nisso aqui não. Porque eu não tô conseguindo matar ele. Porque eu não tô conseguindo matar ele. Eu tô dançando aqui na casinha. Não mata, Gustavo! Não mata, Gustavo! Eu nem tenho a bonequinha que o Lucas tem. A Lini também tem. Ô, mas por que que minhas facadas não pegam? Minhas facadas não pegam no Gustavo. Gustavo! Sério mesmo, Juninho? É só aqui, ó. No meio do mapa, aqui, ó. Juninho, ele já me matou seis vezes. Eu não consegui nem chegar perto. Não consegui nem chegar perto. Deixa meu saco aí. Deixa meu saco aí. Agora sim. Essa arma roubada sua aqui que você tava, cadê? Cadê aquele negócio que você tava? Cadê aquele negócio que você tava? Cadê esse machadinho seu roubado aí? Não, mas eu não sei não. Eu treco o idioma que você deu pra ele. Não pega, Juninho. Você vai ver se você for contra ele aqui, você vai passar raiva. Até que enfim, véi. Cadê o machadinho dele, véi? Que diacho de machado é esse? E o Winchester tá dançando aqui em cima. E o Juninho ali, ó. Na boquinha da garrafa, ó lá. Ah, Andy, cadê? Aqui, ó. Pé da janela da marrom. Olha o Juninho, véi. Que viadagem, véi. Cadê o Gustavo, véi? Coloca isso daqui, ó. Olha a janela aí, gente. Meu Deus. Nossa, erramos? Não tem como, véi. Olha o aquecimento, ó. Olha o aquecimento, ó. Olha o aquecimento, ó. Que mentira. É muito mentiroso, véi. Ah, não, Juninho. Pode tentar matar ele aí, porque eu não vou conseguir matar ele, né? Rapaz, o Juninho vai cair. Vai cair daí. Vai não. Olha lá, ó. Olha lá, falando em Chester. Vai ali, Juninho, olha lá. Vai cair. Vai não. Vai não. Cadê o Gustavo? Vocês estão me ouvindo, véi? Estou, véi. Ninguém me ouve. Agora eu estou vendo. Até agora, véi. Ninguém me ouve. Nossa, ele já me matou 11 vezes, Juninho. 11 vezes, Juninho. Eu matei 3 vezes só. 3 vezes só. Olha o outro na ponta do pé, lá. Que palhaçada, véi. Que palhaçada, véi. Oxi. Não vai me ver aqui, ó. Não vai me ver aqui, ó. Ah, meu Deus. Mamá. Quer mamar? Vai, meu Deus. Mas já volta o botão de novo, véi. Olha, rapaz, Juninho. Olha, rapaz, Juninho. Cadê todo mundo, véi? Cadê todo mundo, véi? Ah, tem que escolher uma arma. Corpo, a culpa vai ficar o ano inteiro aí e não vai acabar. Morri com uma porrada na costela do Winchester. Morri com uma porrada na costela do Winchester. Que mentira. Pensei que tivesse sido o Juninho, véi. O Winchester me matou antes. Ai, vocês dois vão parar com esse combo contra mim. Compro contra mim. Vem os dois em time pegar! Ai Juninho sai daqui! Toma! Eu vou no King, opa tá marcado! Ô leco, mentira! Aí vem o Belchior pra acabar com a brincadeira Tá doido, o Belchior não tem quem mata ele não Pega, mano! Fala! 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 Eu podia passar nessa maria, olha da maria ouro na rasta Vou pegar a Sniper! Olá! Vamo, Sniper? Eu e o Juni ta sincronizados Eu também meu lindo, eu sou uma merda É mesmo véi O Nicolas lá mandando Mensagem lá, vai só morrer Tamara Coragem, bem feita Sniper né Eu sou horrível, posso ir titã? Cê ta doida Eu vou pegar mx9 então Eu também sou horrível Qual sniper vocês colocam? Qualquer uma Menos a SDM Eu não vou falar qual que é Eu não vou falar qual que é boa não Mas A Outlaw é boa véi Eu não vou falar que é boa Mas a Outlaw é boa Eu vou com qualquer um Eu não sei jogar Qual mina vocês usam É Eu uso nenhuma mina não, eu uso a mina normal A Locus A Locus é boa véi A Locus é boa véi Eu vou usar a Locus Com a vontade Locus? A Locus Mas ela não é Ela não é... Como que chama semiautomática não É um tiro por vez Ela dá um tiro, carrega Um tiro, carrega Vambora Vambora Juninho Vocês estão prontos? Pode ir, vai Bora Buscar por ult mesmo não faz diferença A Outlaw é boa que ela parece que tem outra Se você usar o modo operador Ela virou nojo Não Mas ela não tá estudando o modo operador não Ela deu... Ela... Não, é... Mas não pode soltar A vida pode A vida pode A minha pode, mas não a vida né É claro, se você estiver danificado Cheia, roubou agora Eu tô... Meu filho da puta Se você estiver danificado Se o Lucas estivesse aqui, sonsa Samara. Sim, Samara. O Gustavo é mentiroso até de... Sniper, você tá doido. Pô, louco, mas do Juninho tá automática, pô. Olha lá. Tem um paradinho, não sei aonde aqui da Marrom me atirando. Não, mentira. Não acertei. Que mentira! Essa foi mentira, Whitechester. Sai fora. O Gustavo tá treinando o rapaz de sniper lá no Modern Warfare. Você acha o quê? Você acha o porquê que ele quer sniper? O que mais eles jogam lá no... É de sniper? O Winchester tá aqui, né? Ah, mentira, Whitechester. Não tô mais. Não tô mais. Desquejar. Desquejar. Ah, o Chester disse, ela vai matar o Gustavo, caralho. Oi gente, essa tá na janela verde aí ó Ele sai de uma janela e vai pra outra Não dá não, o Gustavo é roubado, Tamara Cê jura? Cê jura? Olá Bicho, é mala mesmo Ai, para, gente Tô horrível nesse negócio de sniper, velho Que ligeiro, velho Oh, aqui embaixo, velho Que parada eu tô conseguindo, velho O Belchior tá aí no Jeep, gente Não dá, mano, ele é de papelão, mano Era mais fácil de ver A pistola, a pistola, a pistola, a pistola A pistola Sai daí, Winchester O quê? Não foi eu que te matei não Mas tu tá aí na marrom Tô na vergonha Tá assim na janela Tá na vergonha Juninho, tá marrom Tô na vergonha Tô na vergonha Tô na vergonha É muita sacanagem O tiro reto em você Não pega Meu Deus Que nervoso Que nervoso Não vão de 12 Ele pode errar um tiro Agora 2 ele não erra Ele pode errar um tiro 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 Pode ser qualquer uma Menos aquela verde Aquela verde Que é roubada Não tem nenhuma verde aqui É uma rampagem É, achou que o que era ladrão dessa arma ai Só ai, já to pronto Pera ai Ó pra você, Gustavo Palma Eu vou ao banheiro Eu vou ao banheiro Eu vou ao banheiro Eu já tenho a pena de jogar com personalidade E... Faldado 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 Pela na época que eu estudava na creche Eu tinha 7, 8 anos mano Nossssss Let's go smoke em out Qualquer arma que eu tinha Hardcore free for all Get them before they get you Faldado 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 Eles estão me matando ausente Eu nem te matei Nem te vi ainda Já morri 3 vezes 3 vezes Osssss Osss Doze pega de um lado pro outro Respaw é Oh Pagaça ai também Vezinho O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, estou descarregado, galera! Agora a bola Beleza, gente Tudo certo em cima Olha um xixi essa! O que mais é isso? É a rampagem Ele está usando a rampagem Winchester Você falou que não tinha Nenhuma verde Mas ela não é verde Não é o que? Mostarda? É preta Ele está deitado 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 Uia, que viado Eu não estou vendo é ninguém Olha que mentira Eu já tinha passado Sensibilidade 14 A minha também Tem Deixa eu ver se tem outra classe De outra aqui, espera aí Ah, não tem Viado Pegou ela Viado Pegou ela Olha só Consertando a jipinha Não Estava carregando Estava atrás do Gustavo Viado Nossa Eu estou matando demais Toma Toma Meio Toma Vendo Belk Que Vendo Percação Oxi! Não, estragou Nossa! Nossa! O mininho não enfrentava agora Estava agora Ai, caralho. Foda, foi bom lá no... no multi... no multi jogador. Tá confundido. Peraí, carregando, vamo. Eu tenho um timinho de só de 12 só, mano. Bora. Eu não vou tomar um curo lá. Ah, mas só para não brincar, só. Só? No multi jogador de 12? Ah, todo mundo de 12? É? Bom, eu não sei, né? Se vocês quiserem também. Levanta, Juninho. Ai, 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 ai. Eu tenho que deitar ainda porque você estava ali. O Gustavo apareceu de trás de você e o Winchester de mim. Ah, velho. Eu estou perdendo. Ai, ai. Nossa. Pega essa merda da Winchester. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Obrigado, mano. Pegou esse... Ah, que Samara. Tirou minha vingança. Isso? Que? Vai até com essa daqui, já tem isso? Essa foi bonita, sabe, sabe. Capaz de ser a última. A gente é a ultima Oh 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 Ah Juninho Juninho Ah 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 Uia Atas Quase ganhei em Eu ganhei porque eu apelei né Mentira que o Juninho roubou minha câmera Ah roubou, vim pra cá Ou Vira e mexe agora, tá mostrando que eu tenho seguidores aqui na Playstation Que já achei, será que eles estão assistindo Será que eles estão assistindo o negócio e mostra aqui Deve tá No O Maravilha Não 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 só de 12, vocês acham? De 12 eu não vou lá, mano, eu vou de pistola! Os cara é roubado, né? E eu não vou lá, mano.